A hora do programa, como eu falei no início, a gente começou aí depois desse período que a gente teve de férias aí e já começamos aí em ritmo acelerado, problemas na saúde em Teresópolis, a história do feriado de amanhã que feriado esquisito isso, feriado como eu falei no início a gente comemora a princípio, feriado santo vamos falar com santo, vamos comemorar na igreja, mas comemorar o que? E aliás, não é dia 11, tá? É dia 12, o dia da tragédia Mas isso é papo pra essa semana, porque a gente está confirmado, mas tudo pode mudar daqui a pouco, né? A gente está confirmado a presença do prefeito aqui, essa semana ainda, está confirmado E eu falei com vocês também que tinha boas notícias, coisas boas acontecendo pra Teresópolis, vindas do governo do estado Aliás, nós fechamos o ano passado batendo papo com o Alex, ele já está de volta aqui com a gente e ele está trazendo ótimas notícias, fala, irmão Tudo bem, Hélio? Feliz ano novo pra você, pra todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente aqui em Teresópolis ao Grupo Diário, mais uma vez obrigado pela oportunidade E estou aqui hoje com, nada mais nada menos, com o nosso secretário de infraestrutura, Max Lemos secretário de infraestrutura do estado do Rio de Janeiro que eu acho que vai falar um pouco pra gente aí sobre essas intervenções todas do governo do estado Na verdade a gente tem uma comissão que acompanha desde a visita do governador aqui a primeira visita do governador numa cidade foi exatamente na região serrana, né? Vamos completar um ano agora quando for dia 10, dia 11, dia 12 E a gente vai ter uma série de entregas esse ano agora que vão acontecer em função dessa agenda do governador E aí o secretário está do nosso lado aqui agora exatamente pra poder falar um pouco sobre as intervenções que são pertinentes à pasta dele A gente já esteve aqui com o presidente do DER, tivemos aqui com outros secretários também Semana passada teve aqui uma visita a Teresópolis, secretário de Agricultura E eu acho que isso é importante porque mostra que o governador Cláudio Castro e seu secretariado tem uma visão muito com o interior Eu acho que há muito tempo faltava isso no governo do estado Alguém que tivesse realmente uma visão não só da capital, mas da região metropolitana, da Baixada e do interior também A gente cobrou há 20 dias atrás, fechando o ano, né? Quando você esteve aqui A história da Terefri, a história da Terezópolis de tanta importância Que, aliás, você falou agora, Alex, sobre o interior Pode mandar um alô lá pro pessoal de Vieira, de bom sucesso Que a gente está explodindo lá naquela região toda Vagem grande Vagem grande pra lá, estamos chegando bem É, tá lá, a empresa já colocou lá toda a infraestrutura Parece que essa semana já chegam os caminhões e maquinário E a obra vai tocar Nas próximas semanas o pessoal vai pegar a obra aí com afim Isso é muito bom Max Lemos é secretário de infraestrutura do governo do estado Max, bom dia Bom dia, Hélio, bom dia, Castelar Um prazer estar retornando à Terezópolis e aqui à TV Diário Um prazer muito grande Bom, a gente começou a falar da Terezópolis Vamos falar dela, né? Porque de tudo que eu quero te perguntar hoje Que a gente vai te perguntar O mais importante nesse momento é a Terezópolis e Burgo Que realmente está um caos aquilo lá Olha, Hélio, esse é um sonho da região Não só de Terezópolis, mas também de Friburgo Somente pra questão do turismo e a questão da agricultura Naquela região É uma estrada com um movimento muito grande E é uma expectativa muito grande nessa obra O governador Cláudio Castro Uma das primeiras obras em todo o estado Que ele determinou providências foi a Terezópolis e Burgo Então a população pode ficar tranquila Não é mais projeto Não é mais sonho É um compromisso Está tudo sendo preparado Vamos entregar a estrada pronta esse ano, com certeza Eu desci agora Eu vim por Casimiro de Abreu Vindo lá de Irasocha Casimiro de Abreu Em vez de eu passar por dentro de Friburgo Pegar a Terezópolis e Burgo Eu peguei a descida da Serra de Friburgo Para depois subir a nossa serra aqui Terezópolis Para distanciar mesmo Cinco quilômetros a mais Seis quilômetros A estrada ali está muito boa A obra é recente Não é verdade Parte da obra já está pronta Agora É fundamental A população saber que Foram muitos anos sem investimentos no interior Principalmente nessa região Sofreu muito E o governo do estado Colocou como prioridade Essa estrada e diversas outras Nós estamos com um plantel de obras pelo estado Importantíssimo É um novo momento do ponto de vista viário Hoje para o interior do estado Com certeza A situação das encostas No Salaco e na Granja Florestal Porque a Terezópolis Friburgo Pessoal A gente já sabe que está saindo Agora é a situação das encostas Sim Olha Nós estamos aí com uma grande surpresa Para a Terezópolis Ali no Féu Espanhol Já aconteceu o certame Eu já fiz a licitação São 48 milhões Que serão investidos no Féu Espanhol Nós estamos na fase De contratação Significa que se tudo correr bem Está no prazo de recurso agora Depois você procede a licitação Tem o prazo Você aguarda o prazo Para recurso das empresas interessadas Passou essa fase Aí a assinatura Homologação A assinatura de contrato Vamos dar ordem início Ainda agora No mês de janeiro No Féu Espanhol 48 milhões de investimentos Naquela encosta E tem a região também Lá do Salaco E Granja Florestal Salaco Deixa eu já pegar aqui Que é tanto investimento Aqui em Terezópolis Rapaz É bom né Obrigado É verdade Nós temos aqui A contenção do Salaco São 7 milhões e meio A empresa Sol West Já vai começar Então está tranquilo Já está preparado Não tem mais dificuldade nenhuma Então 48 milhões No Féu Espanhol Terminando a licitação Mês de janeiro Nós vamos dar ordem início Com certeza E Salaco Já está resolvido São 7 milhões e meio Já está resolvido Já tem empresa vencedora Contratada Está tudo pronto Para tocar a obra Certo Perfeito Perfeito Fazenda Hermitagem Que Terezópolis Ainda é carente de casas É verdade Eu tive Aqui em Terezópolis O Hélio Na última quinta-feira Uma reunião Importantíssima Na igreja católica Lá do Salaco Com a comissão Que representa As famílias Que não receberam As suas unidades habitacionais Primeiro dizer Para a população De Terezópolis Que O governador Determinou Que toda Dívida social Que existe Com as pessoas No estado de janeiro Seja vencida Primeiro Antes de novas construções Então das 10 mil Unidades habitacionais Que o governo do estado Vai construir Nesse primeiro ano Vai contratar Das 50 mil Do programa Casa da Gente 7.240 unidades É para pagar Uma dívida Que o estado Tem com a população E não é diferente Com Terezópolis São 500 unidades Na fazenda Hermitage Que nós estamos Concluindo o projeto Mais 35 dias Aproximadamente Nós vamos concluir O projeto Porque nós não tivemos Como aproveitar O projeto anterior Que ele era muito limitado Era muito básico E mais do que isso Não se enquadrava No programa Casa da Gente Que é um programa Que nós lançamos Esse ano O maior programa Habitacional Da história Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Nunca teve um programa Habitacional completo Em todas as direções E nós implantamos Na Secretaria de Infraestrutura E obras O programa Casa da Gente Serão contratadas 50 mil unidades Durante 5 anos São 10 mil A cada ano E dessas primeiras 10 mil 7.240 É para pagar a dívida 10.300 unidades No Complexo do Alemão São 1.128 unidades Na Serra Que envolve Petrópolis Teresópolis Friburgo Envolve Sumidouro São José do Vale Do Rio Preto Nós já reiniciamos As obras de areal As obras já estão A todo vapor Eram 153 unidades paradas Enfim Então Fazenda Hermitage 500 unidades Em 35 dias Conclui o projeto Nosso cronograma É que em 90 dias Um pouquinho mais Talvez Nós já tenhamos Isso solicitado E dado início Na última quinta-feira Eu tive lá Uma reunião Na Igreja Católica Com a comissão Onde nós traçamos Todas as metas Para entregar E pagar Essa dívida social Vale a pena Inclusive Ressaltar Que os recursos Que serão aplicados Lá São 100% Recursos Do governo do estado O governo federal Infelizmente Não teve participação Nesse momento Não enviou recursos Nós estamos colocando 100% Recursos do estado Para fazer As 500 unidades Da fazenda Ali tem um problema Ali que é A usina De tratamento De esgoto Sim E aquilo ali É um problema Muito ruim É sério No início Do condomínio Logo na entrada Do condomínio Tem alguma previsão Para fazer esse trabalho Ali nessa dívida Com certeza Está ficando pronto Está ficando pronto Agora em março A primeira parte Que até junho entrega Segundo o INEA A gente teve a reunião Com o INEA Inclusive semana passada Aqui em Teresópolis Para tratar sobre isso E essa nova estação Além de acabar Com o mau cheiro De modo geral Já comportará Também o tratamento Dessas novas 500 unidades Perfeito Perfeito Olha aqui pessoal Pizzaria Mandacaru Aliás a pizzaria Mandacaru Agora é restaurante Mandacaru também Além de estar atuando Agora como Já a pizzaria antiga Tem feijoada Aos finais de semana E tem lá Virou agora também Um restaurante A Mandacaru Então pizzaria E restaurante Mandacaru Lá no alto Pertinho da feijada A gente vai para o comercial Eu volto já Aí sim vou falar Da feirinha E vou falar da rodoviária Que é um pedido antigo aí De todo mundo em Teresópolis Aí um problema Essa rodoviária é nossa A gente volta a esse assunto já